Primeiro, justamente, muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Como é que foi que isso aconteceu? Então, na época, meu ex-marido, Daniel, e toda a família dele tem uma história política no município de Beberibe. E lá, realmente, lá sempre foi um município, tem municípios assim, até hoje no interior do Ceará, em que existem os grupos, né? São dois grupos, ou você é esse ou você é aquele. Ou situação ou posição. É, ou situação, oposição e tal. E aí, ele já vinha na política já há um tempo, já o conhecia, sim. Então, ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara, ele foi vice-prefeito. Então, ele tinha uma história. E aí, eu já o conheci, na época, vereador, presidente da Câmara. E, na época, o tio dele, o Eduardo, era o prefeito da cidade. Certo. E aí, eu comecei a conviver, mas sempre ali nos bastidores, porque ele não queria envolver e tudo, e nem eu tinha essa vontade, mas sempre observando, porque não tem como você deixar de participar. Certo. A família está ali do lado, de qualquer forma. E aí, ele foi candidato algumas vezes e tal. Umas teve sucesso, outras não. E aí, eu também já pedia, vamos se afaste, né? E tudo, porque a família fica muito, sente com a ausência. E aí, chegou uma eleição em que ele estava muito bem nas pesquisas, que foi em 2012, mas, por algum processo que ele estava tramitando, que ainda ia ser julgado, ficou-se na dúvida de ele realmente assumir e, depois, por algum momento, precisar se afastar da prefeitura. E aí, teve uma decisão difícil de ser tomada. Ele disse, olha, é melhor você indicar alguém. E aí, ele veio conversar quem seria uma pessoa sua que você se sentisse representado naquele momento, porque as pessoas queriam essa mudança. E aí, ele botou o meu nome. Não foi muito de acordo, né? Porque foi um susto. Certo. Então, até então, você ia ficar ali. Certo. E aí, depois, você passa a ser protagonista. Como é que é isso? Você é coadjuvante, de repente, você tem que estar ali. Tem que estar ali. E, por mais que tenha uma pessoa, como eu falei, você é o prefeito. Você tem que se fazer colocar em alguns momentos. Não tem quem faça isso por você. E aí, foi realmente esse... Foi abrupto, mas assumi lá o momento e passamos... Essa responsabilidade. Essa responsabilidade de 2013 até 2016. E eu me lembro que, na minha posse, eu chorava muito. E aí, mas pensando no amanhã. E as pessoas diziam, como ela está emocionada. E eu pensando, meu Deus, como você falou, amanhã eu vou ter um município... Exato. De tantas mil pessoas. Sob a minha responsabilidade. Exato. E isso... E a esperança depositada das pessoas. Exatamente. Porque você ganhar um pleito eleitoral, principalmente é isso. Toda campanha, uma vitória, ela está recheada de esperanças, através de propostas e outros desafios mais. Sim. Então, a política ele chamou e aí, nessa pergunta que eu digo, você não era, se tornou... E aí, onde é que você se familiarizou no negócio? Diga, rapaz, agora eu vou dar para mudar a coisa. E aí, mas o que é que acontecia? Muitas vezes, nos comícios e alguma coisa, quando terminava o comício, aí eu às vezes dizia que é ruim isso. Mas eu dizia, você devia ter dito isso, isso e isso. Aí ele ficava... Aí, até que teve a oportunidade de eu falar realmente o que eu queria. Certo. Então, até que teve um dia que ele disse, pois hoje você vai falar. É. Aí eu disse, é mesmo, pronto. Aí ele passou o microfone para mim e eu comecei a falar, ainda naquela campanha, né? Que depois, até então, eu não sabia que ia me tornar a protagonista no final. Certo. Mas comecei a me colocar e as pessoas começaram a gostar. A sua opinião própria, os seus sentidos, os seus pensamentos. Olha, foi bom ela ter falado. Então, vamos ver se ela fala na próxima também, né? E aí foi essa constante e aí eu fui, né? E tal. E no final, acabou que eu tive que realmente enfrentar ali a situação. E é um aprendizado muito grande, sabe? Porque existem as dificuldades e você aprende a lidar com as pessoas, com os problemas que são grandes, né? Como você falou, tudo que você resolve, você sabe que aquilo vai atingir não uma ou duas pessoas, várias pessoas, né? Não chega uma pessoa com uma solução, é só problema, né? Não, é só problema. Só problema, imagina. E aí, assim, quem tem uma certa, eu posso dizer, do gestor que tem a responsabilidade, sabe realmente que é uma responsabilidade maior do que a honraria de você estar ali sendo prefeito. É uma honra você estar exercendo um cargo público, estar à frente do município? É uma honra. Mas eu acredito ainda, até hoje, que a responsabilidade é maior, né? Imagino.